Bem pertinho da entrada do gueto No terreiro de Andola e Gueto Mãe, maima que comanda o centro Dona Jum dançando só servindo Lá em cima do tamarindeiro Marinha, top, foca, joelha Em janeiro, no dia primeiro Desce o dono do terreiro Vamos lá, chavadeiro Tanda, lunda, mãe, banda coqueira 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 Coqueira Seu supia, santo, sique, eu sei Caixa, xia, guida, bica, poeira Casa de batuque, toque, roteza Linda, santa e santa, pureza Tira, 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 se chega Pim na nã, dança na mata do jeito Trata, seda, na pisada do freio Arrepio, correntei E o desuque? Tanda, lunda, mãe, banda coqueira Tanda, lunda, mãe, banda coqueira Tanda, lunda, mãe, banda coqueira Coqueira As duas estão batendo uma na outra Vai, sim, ó Pode ficar também Tanda, lunda, mãe, banda coqueira Tanda, lunda, mãe, banda coqueira Tanda, lunda, dourado em ter coqueira Tanda, lunda, mãe, banda coqueira Tanda, lunda, mãe, banda coqueira Tanda, mãe, banda coqueira Tanda, mãe, banda coqueira Tanda, mãe, banda coqueira Tanda, mãe, banda coqueira